Edestina Amelion Rapaz, tu falando que o Flávio não tá te gozo. Vai dar polimento, é? É, vai dar polimento. Vai, vai gelar. Vai. Aí, Léo, Léo. Léo, 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 Léo. Se tu fosse cantar a música de Benito, como era? Canta aí, só um pedacinho. Não, não, não. Só um pedacinho, só um pedacinho. Bora, rapaz. Ô, Léo. Bora, porra, bota aí, vai. Essa act não bota no YouTube, não, porra. Só pra gente ver como é que fica. Ele fica com gostura. Como é a de Benito, é a de Benito. Canta aí, um pedacinho. Bora. O nome da linha Benito. Vai, Papá Figo. Vai, Papá Figo. Vai, Papá Figo.